Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Felipe Matos. Desde já peço que você se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? Somos 882 inscritos, né? Então, eu vou morar aos mil inscritos, já temos mais de 140 vídeos aqui com diversos conteúdos, né? E diversos aprendizados. Também peço que você me siga aqui no LinkedIn, tá bom? Felipe Matos de Arruda. A gente já tá com mais de 14 mil seguidores, então vai lá e se cadastra comigo. Bom, hoje vamos falar um pouquinho de SQLite, tá bom? Essa plataforma aqui que é online, né? A gente não precisa instalar nada no nosso computador. E eu raramente tenho feito vídeos de SQL, então é uma forma aqui da gente começar. Então, vamos começar utilizando os conceitos mais básicos, né? O Select. e o Distint, né? Que eu vou mostrar pra vocês ao decorrer desse vídeo. Então, Select. Deixa eu aumentar aqui, né? Pra vocês visualizarem. Bom, o Comando Select, ele vai selecionar informações que queremos visualizar da nossa tabela. O Comando Word, ele serve como um filtro, certo? Então, quando a gente fala do Word, é meio que um vem de onde, né? Então, é meio que uma tradução literal, assim, o que ele vai representar. E a gente especifica, né? Especifica ali, geralmente, né? Quando uma afirmação é igual. Então, Word informação é igual a tal. Então, costuma geralmente especificar com o sinal de igual, ok? E o Distint, ele é também meio que um filtro, mas a gente usa como uma representação... Representação não, uma... Selecionar, vai. Selecionar... Informações exclusivas, né? Bom, então, dito tudo isso, vamos navegar um pouquinho aqui pelo SQLite, né? Então, a gente tem aqui, quando você digita SQLite.online.com, você vai ter aqui a parte de file. Então, a gente pode abrir um DW, um banco de dados, né? Um DB. A gente pode exportar também uma tabela como CSV, XML, JSON ou até um esquema, né? Aqui. A gente pode importar tabelas, né? Que é o que a gente vai fazer. E podemos conectar também a um banco de dados aqui. Apenas a gente saber a chave dele, o nome e a senha. Então, dá pra se conectar. Daqui do lado, a gente tem o SQLite, né? E aí, as nossas tabelas aqui, elas vão sendo representadas nesse canto aqui. Toda vez que a gente importa, cria uma tabela também, usa um Create Table, né? A gente tem também MariaDB. Então, a gente pode clicar pra conectar aqui a um MariaDB. Ok. Um PostgreSQL, né? E um MyOmsSQL. Então, vamos importar aqui. E eu estou aqui com três tabelas, né? Então, eu vou deixar aqui as tabelas também pra vocês, tá bom? Então, a gente tem acesso aqui as tabelas. Vamos abrir uma por uma aqui, né? A tabela Vendas. E aí, olha só como ele traz, né? Ele vê que o tipo, ele é CSV. Arquivos separados por vírgula. Então, ele usa o demilitador aqui como vírgula. E o escape aqui como aspas. E aí, ó. O nome de coluna, você coloca First Line, tá bom? Que aí a gente tem ID Venda, ID Cliente, ID Produto, Quantidade Comprada, Data da Venda. Isso acontece muito com o Power BI, né? Quando a gente importa um banco de uma planilha, por exemplo. Geralmente, ele não corre com essa primeira linha como cabeçalho. Então, lá no Power Query, você tem a opçãozinha. Usar a primeira linha como cabeçalho. E a gente sempre aplicava isso lá, certo? Aqui, é meio que semelhante. Então, aqui, no momento que a gente vê, ó. Aqui, já estou aqui na minha tabela Vendas. Então, eu posso fazer aqui um Select. Tudo, né? From Tabela Vendas. E aí, eu dou um Rank. Ok? E a gente pode ver aqui, ó. Que ele traz pra gente, pra mim aqui, pelo menos. O ID da Venda, ID Cliente, ID Produto, Quantidade Comprada, Data da Venda. Certinho, né? E aqui do lado, você tem o Histórico, né? Ou seja, aqui, ó. Eu criei essa tabela, né? Às 8h41, do dia 3 do 9. 9 do 3 aqui. E, às 8h42, ó. Eu executei essa sequência aqui, né? De código. Eu posso até, por exemplo, ó, editar, né? Novamente aqui, ó. Se eu quiser, ok? Então, tem aqui o Skelet Online muito produtivo, muito legal, né? Bom, por tudo isso, vamos fazer a mesma coisa pra tabela de venda, produtos, né? Agora, deixa sempre aqui o First Line. Vamos importar também a clientes, ok? E, First Line aqui pra ele ler o primeiro cabeçalho. Bom, dito tudo isso, né? Vamos fazer um case legal aqui. Então, vamos pensar comigo. A gente é um analista de dados, é uma empresa de comércio eletrônico e foi escolhido dentro da equipe pra analisar o banco de dados de vendas da empresa, certo? Bom, a gente vai precisar extrair informações específicas sobre os clientes e os produtos vendidos, né? Então, a gente vai ter que listar todos os IDs únicos, né? Dos produtos vendidos, ou seja, a gente quer os valores únicos dos IDs dos produtos que foram vendidos, ok? Pela empresa, ou seja, uma lista de produtos distintos. Então, a gente vai ter que usar a cláusula distinte pra isso, pra garantir que os IDs dos produtos sejam únicos, né? Então, ele serve como um filtro único aí. Identificar também os clientes que se cadastraram na empresa antes de 2020, né? E a gente vai ter que listar nome e data de cadastro desses clientes utilizando a cláusula Word pra filtrar os registros, né? Bom, então, dito tudo isso, vamos começar pelo primeiro. A gente vai dar um select distinte, né? E aí, vamos passar aqui pra gente ver, ó, ele quer produto, certo? Produtos vendidos. Então, a gente vai ter que filtrar aqui a tabela de ID produto, a coluna ID produto, né? Então, select distinte ID produto from a tabela de vendas, certo? Onde tem aqui o meu ID do produto, né? Tabela de vendas from a tabela de vendas. E aí, dando um run aqui, a gente tem que... Temos um, quatro, dois, cinco e três tabelas de vendas, né? E dentro do produto ali. Bom, deixa aqui guardadinho, tá bom? Vamos pro próximo, né? Então, a gente tem que identificar os clientes que se cadastraram antes de 2020. Então, a gente vai utilizar o seguinte código. Vamos pensar o seguinte, select, certo? E aí, ele quer cliente, né? Então, a gente vai na tabela de clientes. Eu vou selecionar o nome do cliente, né? E a data de cadastro, o que ele pediu, certo? De onde essas duas colunas estão? From, né? De onde? Ali. Na tabela clientes, certo? E aí, qual foi a condição? Que os clientes, eles têm que a data de cadastro seja antes de 2020, né? Isso. Então, were data de cadastro seja menor que... E aí, como a gente tem strings, né? Quer ver, ó? Deixa eu abrir uma nova aqui e vamos dar um select aqui na tabela. Ah, outra coisa, eu não preciso de digital ficar digitando o código, tá? Eu posso vir aqui em nome tabela cliente e dar um select show table, ok? E aí, olha, ele já automaticamente cria a nossa query kit de consulta, pô. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. A nossa data de cadastro, né? Ela tá aqui como, provavelmente, o string, né? Então, a gente tem que colocar ali na consulta entre aspas, tá bom? Então, não tá no tipo numérico, né? Apenas o ID aqui, você vê que ele tá até com a coisinha diferente. O restante, ele considera aí como texto, né? Bom, então, tudo isso. E a gente vê que, ó, ano está em primeiro lugar, né? Ou seja, 2020. O mês vem, posteriormente, né? Eu vejo que o maior mês aqui é o 12. Depois disso não tem mais nenhum valor maior que 12. Então, consideramos como mês 1 e 1, né? Um dia. Então, antes disso aqui, eu quero que ele traga pro mês. Pronto. Olha só. Eu sei que o cliente 1, ele foi cadastrado em 2019, aqui, ó. 15 dos 5 de 2019. O cliente 3, 10. Do 12 de 2018. Então, todos os valores aqui, anteriormente, anterior a 2020, né? Então, tá aqui a nossa solução, ok? Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Isso foi um vídeo bem breve. Foi o primeiro vídeo aqui falando um pouco de SQL e fazendo um casezinho rápido com vocês, tá bom? Vou disponibilizar aqui as tabelinhas pra vocês também reproduzirem aí, tá? Brinquem um pouquinho com o SQLite online, tá bom? A gente vai utilizar ele nos próximos vídeos. E até a próxima.